Não desperdice mais pão amanhecido, faça esse delicioso hambúrguer artesanal na sua casa. Para começar a nossa receita, vou adicionar um fio de azeite em uma frigideira. E aqui eu tenho dois pãezinhos, pãezinhos amanhecidos, viu gente? E com as mãos mesmo a gente vai amassar aqui, vai pressionar aqui o miolo do pão, o centro dele. Vou fazer isso nos dois. Bom, aqui eu tenho carne moída, eu tenho patinho, eu vou fazer isso daqui. Vou pegar um pouco de carne e vou colocar assim, vou pressionar bem. Olha que maravilha que vai ficar isso aqui, vocês vão ver. Vou pegar mais um pouquinho. Gente, esse lanchinho aqui é sensacional para você que quer alguma coisa saudável. Fica ligado aí que você não pode perder, não vai jogar pãozinho amanhecido fora não. Nós vamos temperar de uma forma diferente, vamos pôr o sal direto na panela, vidinha. Essa eu nunca vi, amor, essa técnica. Fica aí que você vai amar então. Será que vai dar certo? Tem que dar certo. Ó, vamos fazer isso aqui, vamos colocar os pães aqui. Uau! Vamos deixar selar bem a nossa carne, pessoal. O fogo tem que estar alto. E você que gosta de um hambúrguer, não deixe de fazer na sua casa. Esse daqui não perde nada para as lanchonetes por aí. Pode ter certeza que você vai amar fazer essa receita. Vamos ver como que está, vidinha? Bora lá! Deixar mais um pouco. Deixe mais um pouquinho. Já está saindo os primeiros hambúrgueres aqui. Vamos virar para dar uma selada no pão também. A minha panela já está preparada, vamos fazer mais um pãozinho. E a jantinha de hoje está garantida, Lana. Está mesmo, amor. Não vai precisar nem chamar delivery. É verdade? É verdade. Faça aí na sua casa também. Bora economizar. E agora nós vamos terminar de montar o nosso lanche. Colocar aqui uns tomates que não pode faltar, Lana. Olha, eu estou utilizando aqui alface americana. E agora eu estou adicionando aqui cebola roxa fatiada. E de molho eu vou colocar ketchup. Vou adicionar também mostarda. O molho, turminha, vocês podem colocar o da preferência de vocês. De repente uma maionese caseira. Também dá super certo. Vamos fechar os nossos lanches. Vou cortar eles ao meio para vocês verem que maravilha que ficou. Olha aqui, Vidinha. Olha que lanche maravilhoso para vocês fazerem na casa de vocês. Ficou bem suculento, amor. Deixamos bem suculento, a carne bem seladinha. Ficou suculento. Vamos experimentar? Bora, claro. Vamos experimentar. Aprovadíssimo, gente. Muito bom. Beijo, até a próxima. Deus abençoe a todos.